Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Eu ganhei do Lula duas vezes. É Brasil, olha só o vídeo que eu quero trazer pra vocês hoje aqui do canal Vitora TV, menino. Pense num show e pense numa musiqueta. Vamos assistir agora aqui no canal Vitora TV. Vamos conferir comigo, patriota. Bora Brasil! Vira o mel, tá na boca do povo. É um mito de novo. Brasil, é Bolsonaro de novo. Vinte e dois, vira o mel. Tá na boca do povo. É um mito de novo. É Bolsonaro de novo. Ele já mostrou para o povo o que sabe fazer. E mesmo em crise fez acontecer. Isso dispensa qualquer comentário. É mais família, muito mais saúde, mais educação. Trabalho transparente, sem corrupção. Trabalho transparente, sem corrupção. Por isso que eu sou de novo Bolsonaro. Virou o mel, tá na boca do povo. É um mito de novo. É Bolsonaro de novo. Vinte e dois. E nada, nada da esquerda é bom. Nada. Me se bota lá. Nada da esquerda. O ladrão que se converteu na cruz ali, quando Cristo estava sendo crucificado, foi que se foi dar direito. O da esquerda, nada. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele disse, ó, eu vou estar à direita do pai, intercedendo por vocês. Aí um discípulo diz, e os que estão à esquerda? A partagem de mim, maldito, para o fogo eterno. Os discípulos, enquanto estavam jogando a rede para a esquerda, nada pegava. Quando ele lançou a rede para a direita, veio peixe que não acabava mais. Então, nada da esquerda presta. Ei, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal Vitor na TV. Fique atento, que a qualquer momento dá um pra trazer outro vídeo pra você. E aí